Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês por visualizar o meu conteúdo aí. Desde já eu peço para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar para estar ajudando o nosso conteúdo a subir no canal YouTube. Hoje o nosso conteúdo aqui, eu estava mostrando para vocês, eu estou com esse chuveiro aqui, uma ducha elétrica, eu já coloquei essa saída aqui, isso quer dizer a entrada, a entrada 3 quartos aqui, eu vou pôr esse cano 3 quartos aqui, eu vou estar fazendo uma ducha no fundo do quintal para mim tomar banho na água da rua, na hora que está com calor, eu nem preciso entrar lá no banheiro, já lá no quintal mesmo eu já abro a ducha e tomo uma banha. Vou estar mostrando para vocês aí passo a passo, como que eu faço, se você está sentindo calor na sua casa aí, então um chuveiro queimado, um chuveiro velho aí, um chuveiro novo mesmo, vou estar explicando para vocês como que está, tá bom? É tudo o que? É tudo no provisório aqui, naturalmente eu vou estar fazendo uma coisa melhor, isso aqui é só para dar uma refrescada aí, um cuidado, um umedecido no corpo, para abaixar a nossa temperatura, tá? Mas fica aí, assistindo o nosso conteúdo aí, e compartilha aí, deixa o seu like e comente, viu? Um abração para vocês, Deus abençoe! Segue o nosso vídeo, bora lá! Aqui está, ó, a ducha, né? Vou botar essa danela aqui, ó! Vou colocar ela mais bem aqui, ó! Vou botar uma boiazinha lá, e vou botar essa danela aqui, ó! Vamos lá, então, ficar na danela, então! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que eu vou fazer? Estou indo aqui. Ah, o macacão foi aqui. Você não viu? Ei. Você não viu? Ei. Ah, não. Estou indo na outra coisa. Estou indo aqui. Você tem que marcha aqui. Ele é fácil. Ele já está sentado aqui. Eu não sei! Ele está sentado aqui. Um cara. Isso aguenta aí por aqui. Ele. Ele está sentado aqui. Ele está de nós um pouco tempo. Ele está de novo aqui. Ele está Temos que se fosse não, não? Ele está de novo. Ele está de novo. Ele está de novo. já coloquei essa entrada 3,4 com a redução de 1,5 o chuveiro é a entrada dele é de 1,5 vou estar colando esse pedaço de cana na verdade isso aqui vai ficar encostado na parede e como aqui é provisório, então vou estar afastando ele da parede vai estar assim, o nome da parede vai estar lá em cima aqui eu estou usando aqui ó uma, duas, três, quatro estou usando quatro cotovelo, três quartos quatro cotovelo três quartos estou usando um registro esse registro aqui ó a gente adquiriu ele sempre que usar ele porque ele é de plástico e ele dá menos manutenção aquele outro que aqui é de aço, de ferro e com o tempo ele vai, com a corrosão da água ele vai ferrujando e vai dando muita manutenção então a gente optou por esse aqui ó, de plástico vamos estar usando um registro, quatro cotovelo e um T esse um T aqui, esse T aqui, a gente vai estar cortando o cano da água que vem que passa lá a água da rua a gente vai estar cortando, colocando o T lá a água pra cá ela vai descer e dar um tal registro aqui e a água vai cair na ducha tá bom? corte essa aí vou pôr lá aqui a ducha e aí e aí 3 e aí 1 e aí e aí e aí fana e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá aí, tá colado, pedacinho desse, pedacinho desse. Agora só que eu vou entrar naquele cotovelo que desce aqui, nesse cotovelo aqui, ó. Tá aí, pessoal. Tá quase finalizando já aqui, tá quase o projeto meu aqui, tá vendo? Agora eu vou subir, vou pôr um cotovelo aqui e subir na água pra cima. Tá quente, tá quente. Tá quente. Tá quente, tá quente aqui. Tá quente aqui. Tá quente, tá quente. Mais uma peça colocada, vou ver isso aqui, agora vou subir para cima que a água vai vindo da rua. Vou medir agora, vou medir com essa vassoura aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 botar uma ligação aqui nesse peixe aqui para vir para o chuveiro já tá quase finalizando já oi 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 ó já aqui não compro é tá vendo a minha esposa tá lá que vai passar mais calor não lembro Tá certo, Elio. Tá vendo? Tá calor pra quê agora, né? Nossa. A pressão da gente abaixa, cai e sobe. Tá feio mesmo. Aqui tanto faz pra lá pra cá, pra lá pra cá, porque você vai depois regular quando vim lá pra cá. Então aqui tá feito aqui, ó. Vamos virar pra lá. Vou virar essa parte aqui pra cá. Tem que passar aqui depois, ó. Deiti, tem que ficar bem no cantinho, em cima da quimbra. Tinha que fazer? O baixa do baixa do baixa do baixa, gente, tá feita assim? Não, ela põe depois. Aqui é onde você quer. Na reta daquele de lá mesmo. Maraca ali para mim. Entendi que você não cai. Desculpa a marca. Você vai acordar? Vai cair. Não, não. Quer que leve a escada aí? Não, não. Está aqui. Vai para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para a escada. Não. Aqui não cai. É aqui. Para o ataque seguinte. É. Tembora, comi. Vai. Por favor. Temos que comem. Tembora. 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 Aqui já é a estelação que vem da rua, eu vou cortar ela depois e vou estar emendando. Estou quase finalizando já, vou descer a parte do chuveiro. Aqui vou estar colocando mais um cotovelo. Agora aqui que é a hora que vocês tem que prestar atenção. Como eu colei o tê lá, o tê tem que estar na linha reta, na linha reta do cano. Conforme eu pôr aqui, na hora que eu pôr colar lá, o tê está virado. Vou colocar a parte do chuveiro para baixo, para não ficar curto. Esse lado de lá, em cima. Vou colocar tudo no chão para ter a minha poluição. E aqui vou ter que pôr o quê? Divertido lá. Lá está na linha reta lá. Aqui vou ter que pôr o quê? Divertido assim. E aí dá essa canaço aqui. Está curado essa parte aqui. Agora eu vou colocar a parte que desce para baixo. Já utilizando aqui o último pedaço de cana. Eu usei uma barra de cana aqui nesse serviço. Tudo aqui deu R$35,00. 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 Ficou sem a peça que eu peguei aqui. Deu R$42,00. Está passando a cola aqui e colando. Está finalizando já pessoal. Deixa aí o comentário que vocês estão achando aí da minha instalação provisória aqui. Provisória definitiva. Fica a bora que é definitiva. Olha o calor. A cara está estralando. Olha o calor. Que calor é esse? Que calor é esse? A cara está estralando. Sozinho. O escuro dela. E aí. Pronto. Agora. Vou botar a ponta aqui em cima. Vai me virar um pouco que eu tenho que cortar ali. Vai me virar um pouco. E aí está, por um cara de forma? É, eu vou mahar a peça aqui, né? Vai? Máhar. Vou subir lá para fazer a gambiar, porque foi uma raça com essa linha aqui, ó. Vou subir lá o peso e subir. Cuidado brasileiro. Pode ver se não está caído. 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 Vou subir lá. Uau para ver se não está caído. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Não sai, não sai, não sai do chuveiro. Essa aqui é a última parte que estou rolando. Ai meu Deus, fica brilhado. Estou esperando que dê certo isso aqui. Estou esperando que dê certo. Olha lá, Rússio, mano. Rússio, a coragem. Está aí. Está aí, pessoal. O chuveiro já está instalado. Agora eu vou cortar lá em cima lá. Vou lá na rua, vou desligar o registro da água. Que a água vem da água com pressão. Vou estar desligando, aí vou cortar lá. Vou emendar aquele T lá em cima lá. Aí depois dá um tempinho, aí vou abrir só para ver a pressão da água. Aí vocês vão ver aqui, já finalizando aqui. O que eu tenho que fazer é pegar a escada lá agora. Vou colocar a escada aqui para ficar cortando. Deixa aí o comentário no conteúdo nosso aí. Dá uns parabéns para nós. O que você está achando do vídeo aí. Eu estou fazendo um serviço aqui, ó. É provisório, só para estar refrescando aqui. Se você, você que mora na sua cidade e está quente também aí na sua casa aí. Você mora no sítio aí. Faça isso aqui, ó. É rapidão. Você vai ter uma duchona aí da hora aí no seu quintal. Bom? Bora! É uma luz. É uma luz. É uma luz. É uma luz. Aqui o espaço que eu percar com a serra aqui, ó. Olha a serra aqui. Olha a sede. Tem que tirar... Tirar a serra do arco aqui. Vamos lá. Cortadinho aqui o negócio. Cortadinho aqui. essa aqui foi a parte mais difícil que eu achei então o espaço está muito apertado aqui vamos ver lá agora vou estar lixando aqui agora está lixando com um pano com um pano tem que pôr bastante para não é a última corte também tem que pôr bastante para não tem que pôr bastante passa bastante está caindo no chão para lá saiu tem que continuar depois e aí e aí e aí e aí e aí agora vou tá finalizando nossa tá ligado lá tá ligado aqui pessoal já tá ligado aqui já a ducha tá vendo o registro tá aqui ó a ducha tá ali o cano tá aqui ó fez um provisório que marrom aquele parafuso lá para segurar o peso da ducha aqui e aqui tá instalado tá vendo bem simples bem fácil bem rápido oi vai precisar não ó ó o sol como é que tá aqui bem tá bem escaldante bem quente mesmo ó não sei como é que tá na região de vocês aí deixa o comentário de vocês aí o tempo de vocês aí tá quente tá frio tá chovendo agora vou lá abrir agora ó o registro da rua pra ver a água caindo aqui tá bom tá aí pessoal vocês vão ver agora a primeira vez aí ó o banho na ducha aí agora vocês vão ver agora ver se tá funcionando ou não junto comigo agora fazer o teste aqui mas antes de tudo deixa o seu like deixa o seu comentário compartilha aí pra tá ajudando o meu conteúdo aí no canal youtube tá bom bora lá vamos lá uhuuu 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 vai embora calor show calor uhuuu 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 ah uhuuu uhuuu Ah, gostoso. Deixe o seu like. Deixe o seu dói aí. Deixe o seu comentário. Compartilhe. Errou. Errou. Deixe o seu like. E se eu então esteja bem simples. Se eu estou a matar. Eu quero mais. Às vezes você era o meu. Às vezes você era o meu. Música Tá aí pessoal, terminei o vídeo aí, a instalação aí do meu refresco aqui, da ducha, da família. Agora ó, só curtir agora, fiquei tudo, a mão ficou tudo amarela aqui da cola, né, que a sujeita ficou colada aqui, vou lavar agora. É isso aí, aprovado aqui agora o teste aqui da ducha. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, ó, e compartilhe. E bora lá assistir o próximo vídeo nosso. Bom, abração com Deus, Deus abençoe todos vocês aí, viu? Tchau, fui! Tchau! Agora aí guarda eu, agora espera eu, espera eu, espera eu, espera eu, que eu vou... Tá mordinha, geladinha. Vem que eu sou, vem que eu não viro, ué. Tchau! Tchau! Tá mordinha. Tchau! Obrigado.